Olá, meu nome é Beny Poglubini e eu sou o Head Global da XP Project. Esse é o Papo de Gerações. Hoje eu estou tendo o prazer de conversar com dois navegadores que têm uma história incrível. Wilfredo Schurman e David Schurman. Tudo bem? Tudo bom? Fredo, talvez antes de eu começar, eu vi que todo mundo aqui em volta te chama de capitão. Posso te chamar de capitão também? Pode, sim. É uma coisa impressionante. O pessoal no escritório começou a falar capitão. Antes eles me chamavam de Daddy, em inglês. Aí, daqui a pouco, meus filhos já estão... Capitão, vem cá, capitão, vai lá e já... Agora é, todo mundo me chama de capitão. Então, acho que é mais fácil. Mas, capitão, talvez eu gostaria de começar com o senhor. O senhor é a sua esposa que resolve enlargar uma carreira tradicional para navegar pelo mundo. Conta um pouquinho como que foi esse processo. É, primeiro, o senhor está lá no céu. Ah, tá bom. Bem, isso nasceu, na realidade, em 1984. Nós saímos antes de 74, porque eu sou economista e era assessor financeiro de algumas empresas. E tinha uma vida muito estabilizada. E a Heloísa tinha um curso de inglês. E a gente estava no auge da nossa vida. Mas, com 25 anos de idade, recebemos um convite para passar uma semana numa ilha do Caribe, São Tomás. Nós morávamos no centro da cidade. Não tínhamos, nunca tínhamos saído. Eu nunca tinha ido para o exterior. E, quando chegamos naquela ilha, fascinou. Assim, era um negócio espetacular. E nós estávamos passeando. A ilha é muito bonita. Mas o que mais nos fascinou era o mar azul e os barcos, assim, ancorados na frente. Aí, sentamos num banco. O pessoal estava costurando as velas. Os outros pulindo os sinos, os metais, tal. Aquela movimentação. E, de repente, passou um catamarã. E estava escrito The Charter. Aí, eu falei para a Heloísa. Heloísa, que tal a gente dar a volta do catamarão? E foi coisa muito louca. A Heloísa, Carioca, ia lá para a Pedra do Aquador e ficava olhando aqueles barcos daela. Eu sempre tive um sonho. Eu, assim, puxa vida, mas isso ficou um segredo para você. Por que você não me falou isso? Aí, eu falei que eu também tinha um sonho. Que saía lá em Blumenau, numa bateira. E levava o cabo de vassoura da minha mãe, com lençol. E ia para o Rio Itajaiaçu, que era o meu grande oceano de 200 metros. E dava um terrauzinho, um vento. E, pá, velejava. E tinha que cuidar, porque não tinha quilha, podia virar. Bem, aí fomos lá na Companhia de Charter. Quando o barco saiu, a navegar, colocaram as velas, aquele silêncio, aquilo foi amor à primeira vista. E aí, ali começou tudo. E eu, no último dia, no happy hour, falei para eles, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E a gente tem que marcar o dia, senão a gente não sai. E aí, começou toda a nossa mudança na nossa vida. Em termos, morávamos no centro da cidade de Florianópolis, fomos para um bairro de pescadores e compramos um barco que ninguém queria. Era muito pesado, um barco da classe Lightning, que foi na americana. Mas ninguém queria, porque ele não era competitivo. Ele disse, ah, mas dá um preço bom. E aí, começou. E o menino, de 13 anos, nos ensinou a velejar. E assim fomos. Aí, depois, compramos um barco da classe Lightning, participamos de regata aqui na Guarapiranga, Lago Paranoá, em Brasília. Fomos a Rio Hover Beach, em Delaware, campeonato norte-americano. E nós fomos evoluindo. Mas sempre no foco. Um dia nós vamos sair com a nossa... Era tudo aprendizado. Aí, na época, não tinha o GPS, não tinha que aprender a navegar pelos astros. Aí nós tivemos aula no meu escritório, Luísa, eu e o meu sócio. E assim fomos evoluindo. Aí saímos para um barco de competição oceânica e ganhamos dois campeonatos brasileiros. O nosso objetivo era aprender muito. E aí os meninos já começaram a crescer, começaram a participar. Nós fizemos mais de 10 mil milhas na costa brasileira antes de sair. E aí nós tínhamos a data marcada. E quando o Dei fez 10 anos, era sexta-feira. E nenhum velejador sai numa sexta-feira. E dá azar. E era 13. Para garantir, saiu no dia 14. Eu não sabia que tinha essa parte, porque você era o ponto... Eu fui caro... O marco. Eu fui. Eu fui marco duas vezes. Eu brinco que eu fui marco e devia ser um neném que chorava muito, porque assim que passaram oito meses, meus pais tiraram essas férias dos filhos. E depois, quando eu estava engateando em cima das cartas náuticas, eles nos planejamentos, a minha mãe conta que ela tinha lido num livro que se você não marca a data para algo acontecer, raramente ela acontece. Porque você vai empurrando a data, não sabe? E eles marcaram a data do aniversário, que era 13 de abril, em 1984. O que é bacana é que eles fizeram um plano de 10 anos para poder sair. Muita gente conhece a família Schirman. Ah, pô, os caras soltaram tudo para o mundo e foram embora. Não, eles fizeram 10 anos de planejamento. E aí, quando chegou o meu aniversário, não dá para sair no meu aniversário, que era sexta-feira, 13. Então, saíram no dia 14. Pô, saímos. Então, nós temos 35 anos de idade. E nós temos um planejamento, um sabato de dois anos, no máximo três anos. E aí eu fui no Egon Silva, que era o fundador lá da BEG. Falei, ó, Egon, vou sair e tal, com a minha família e tal. Ele não terminou. Ótimo. Aí eu disse, é bom para o exterior. Ótimo. Você vai fazer um MBA excelente para nós. Eu disse, não, Egon, eu vou sair com a minha família. O Marco Avela disse, então, você está louco. Então, surgiram muitas coisas. Quatro meses antes, eu recebi uma oferta para ser presidente de um banco. E eu não aceitei. Aí, amigos meus, eu ia conversar com a Heloísa. Seu marido tem um parafuso solto aí. Ela disse, não, nós estamos saindo para uma viagem, eu que estou botando mais leia na fogueira. Então, o pessoal não podia entender, eu estou falando isso em 84, 37 anos atrás, né? De você ter uma oportunidade, mas nós tínhamos um projeto de vida. E aí não paramos mais. Foram dez anos de planejamento, é isso? Isso, dez anos de planejamento. Então, tinha a parte de aprender a navegar e tinha a parte financeira. Claro, essa é a mais importante, né? Sempre a gente, pô, vamos fazer isso sem ver. Não, vamos aplicar. Eu aplicava naquela época, eu aplicava muito na bolsa. Inclusive, quando saía, eu estou radioamador, eu falava, porque não tinha essa facilidade hoje, né? Então, aí aplica tanto e tal, né? Na época, eu tenho uma carteira boa. Diversifiquei os investimentos, né? Também com aluguéis e coisas. E a gente, num barco, a gente gasta muito pouco. O nosso budget, na época, até mil dólares por mês, né? E na costa brasileira, a gente gastava muito menos. Mas, claro, a gente... Quem veleja pode ir gastar bastante. Mas nós não. Nós íamos para pequenas ilhas, né? No Pacífico, por exemplo. E muitas vezes, nessas ilhas, dinheiro não tinha valor. O que tinha valor era consertar um rádio, o motor de popa. Isso que tinha muito o escambo, né? O escambo. A gente trocava muito. Esses meninos, impressionantes. No Ceará, compraram várias redes, né? E aí foram negociando. É, durante vendendo a rede. Aí ganhavam o dinheirinho deles, sabe? Mas a gente trabalhou nas viagens também, né? Porque eu, aqui como bom economista, depois de dois anos, ele falou assim, bom, só viver dessa forma, a gente precisa fazer um outro tipo de renda. E aí foi quando nós começamos a receber pessoas no barco para passar conosco, né? Até uma semana, duas semanas, que a gente chama de jaca. E o pessoal passava uma semana lá, principalmente naquela época. Era super difícil viajar internacionalmente. E foi incrível, porque o pessoal, né? Veio a primeira vez, depois todo ano queria vir. E era uma empresa altamente rentável, né? Porque você tinha um investimento muito pequeno ali, naquele momento. O investimento tinha feito antes. E foi isso que nos deu renda para continuar. A família ficou dez anos dando a volta ao mundo. E aí colocou as crianças para trabalhar, para ajudar, para receber os convidados. Isso. É, eles até aprenderam como servir o vinho, aquele negócio. E entreter, né? Eles, desde pequeno, fazem o mergulho de submarino, né? Então, né? Eles... E nós tínhamos a nossa percentagem, viu? Quando... É. Falei assim, não, mas nós vamos dar dez por cento para vocês do que nós ganhamos. Aí eu me encontro, opa, isso aqui já é diferente. Foi muito gozado, que eu me lembro, mas na ilha de Martinique, aqui no Caribe, né? Que é uma festa tradicional lá. E as garrafas, né? Tem um valor, né? Aí o David e o Vion, ó, mãe, me empresta o carrinho para a gente botar as garrafas e tal. Aí eu disse, ah, pega amanhã. Não, não, amanhã vem o caminhão, leva tudo. Aí eles foram, lavavam as garrafas e eles foram perguntar, entende? Lá para vender, quanto é dez garrafas? Aí eles falaram o preço. E duas, ah, o preço era maior. Então eles iam de duas em duas garrafas e aí era o caixinho. Outro foi muito gozado, isso nós estávamos em Nova Caledônia, na ilha, e daqui a pouco andando pela rua, até encontrarmos um francês, ele assim, eu estou muito chateado, que eu gostaria de comer um atum. E aqui o peixe, todos os pescadores enviam para o exterior, tal, e os dois perto, né, conversando e tal. O David assim, mas amanhã o senhor vai comer um atum? Aí ele assim, é mesmo? Sim, amanhã às dez horas nós vamos trazer um atum aqui para o senhor. Aí ele foi embora, eu disse, você está louco? Nós não temos atum? Está bom pescar, pai. E lá foram os dois, às quatro horas da manhã, nós já estávamos acostumados, eles aprenderam a pescar. Em todas as partes do mundo, eles iam com os pescadores, aí pegaram o atum, nunca me esqueça, dez dólares, um quilo do atum. Eles fizeram, eles disseram, olha, isso aqui é para a gasolina que nós gastamos, isso aqui é para a linha e isso aqui é para a nossa caixinha. Agora, nesse planejamento, como que foi o planejamento da educação deles? É, isso na realidade, o Heloísio é pedagoga, né, tinha uma facilidade muito grande, eu não, economista, eu dava aula de estatística na época da faculdade e tal, e para os filhos é diferente, né, inclusive, eu, finais de semana, eu ia para a escola dele, a escola dinâmica, para aprender. Isso, isso, no Brasil, o senhor ia para a escola, é isso? É, isso, eu ia final, nesses dez anos, isso é o planejamento. Eu, principalmente, tinha que aprender essa didática, de dar aula, e no final de semana, no sábado, tem uma professora, que não é assim, você tem que ter paciência, mas às vezes... Não funcionou muito bem, viu? Não funcionou muito bem, a matemática virou matigrítima, ele achava que aumentando o volume para ensinar, para a gente aprender mais. Mas o que foi interessante, nesse momento, quando a gente começou a expedição, a gente estava com a escola brasileira, só que o Brasil sofria muito de greve de correio, e aí o que aconteceu? Meus pais começaram a ficar super preocupados, que quando mandavam material para uma ilha, a gente já tinha partido daquela ilha. E aí nós mudamos, toda a nossa educação, nós sempre fomos bilíngues, porque minha mãe é professora de inglês, e aí nós começamos a ser educados por uma escola em Baltimore, que eu moro nos Estados Unidos, que era a escola que já tinha 100 anos de tradição a ensino à distância. Lembra que isso é uma época antes da internet, então eles mandavam todo ano letivo de uma vez só, com manuais para os pais, e a gente fazia as provas, nós chegávamos nos lugares e tinha que ter uma autoridade, onde ela lia as instruções das provas, que era selada, e aí nos colocavamos sentados na mesa ali com lápis, sabendo o tempo, para a gente fazer a prova, e depois selava de volta e mandava o correio. Então funcionou muito bacana, e meus pais ficaram super orgulhosos, por exemplo, quando eu cheguei na Nova Zelândia eu fiz o Enem de lá, e das 120 crianças, eu fiquei em décimo lugar, e aí meu pai falou assim, pô, então agora pode fazer o que você quiser, e eu fui ser cineasta, você vê? Hoje a gente conta a história da família através das imagens, então o que deu certo. Eu queria, depois eu quero escutar essa história de você como cineasta em Nova Zelândia, como foi essa separação da família, mas como a gente ainda está no assunto aqui do barco, como que era o dia a dia? Pai, mãe, filhos, tinha aula, como que era um dia normal da família Nova Zelândia? É, de manhã nós acordávamos, café da manhã ali já discutíamos muitas coisas, os meninos aprenderam a ler muito cedo, isso foi muito importante, então a gente comentava cada história, cada um no café da manhã, a história do livro, e era muito interessante, isso despertava muita atenção, e a gente sempre perguntava, o porquê, aquele negócio todo, e depois nós íamos, depende, ou se tivesse uma manutenção no barco, eu ficava no barco, fazendo manutenção, e eles saíam com a Heloisa, com o nosso botinho, por aí nos lugares, sempre levávamos mochila, os meninos juntos, e a gente ia explorar, acampávamos, depois voltávamos, e aí você vai perguntar, puxa, mas deixava o barco só? Sim, a gente ia lá, conversava com o chefe, e aí a gente falou, será que dá para olhar o barco? Ele disse, não, não, aqui ninguém mexe, tranquilo, então, era uma movimentação, a tarde a gente vinha, a gente almoçava, e tirava uma cesta, ou seja, dormia um pouco, aí tinha a escola dos meninos, então a gente teve um planejamento legal nisso aí, e muitas vezes, eu estava, por exemplo, mexendo, trabalhando no motor de popa, e os dois, o David e o Bion do lado, e aí eu ia mostrando, no próximo concerto, eu pedia para eles consertarem, e aí eles erravam um pouquinho, no terceiro, já aprendiam, então, é com erros que vocês aprendem, então isso foi muito bacana, porque muitas vezes, eu vi muitos pais assim, não, não, deixa que eu faça, e nós trabalhamos muito nisso, as velas, não era só eu, aí eles tinham que puxar, exemplo, na travessia de Galápagos, para as Marquesas, 23 dias, e aí, à noite, eu dava o turno, e ele oiz, 4 horas, de manhã, eles tinham cinto de segurança, eles ficavam lá, tomando conta do bar, e das vidas, das vidas, os pais dormindo, os pais dormindo, tem um empresário, muito gozado, lá de Menal, ele veio passar, lá de Moré, e tem assim, o Conuhu Bay, uma baía, e logo tem o Cook Bay, do lado, e a pé você vai muito rápido, mas de barco você tem que dar uma volta, eu digo, leva o barco para outra baía, o Ingo assim, você está louco, esses meninos vão levar o barco sozinho? Sim, eles sabem, sabem, igual a mim, eu vou com eles, então você vai, eu vou com a caminhada, lá foi ele, entende, quando ele chegou à noite, ele disse, puxa vida, Pedro, eu devia, com meus filhos, ter feito isso também, ou seja, deixar eles fazerem, claro, sempre supervisionando, e é isso, na realidade, na vida, é isso aí, as crianças aprendem muito, hoje em dia, mesmo, aprendem tão rápido, mas eu acho que tem uma coisa, Beni, que é muito importante, o porquê que foi tão diferente, nossa, a criação, não só porque foi no barco, mas a relação de pais e filhos, foi muito diferente, porque desde o começo, eu brinco que a família fez uma lavagem cerebral, então desde pequeno, era, as aventuras, todos os livros tinham a ver com aquilo, mas a diferença foi que meus pais não criaram um sonho para os dois, e aí incluíram os filhos, tipo assim, vocês vão juntos, eles nos incluíram como tripulantes, e isso faz toda a diferença, quando você inspira, principalmente, eu sei hoje, que eu com 7, 8 anos, não mandava nada, mas eu fazia parte de algo, então quando eles botavam a carta náutica, nós estamos pensando, vamos para cá, vamos fazer isso, eu dava a minha opinião, eles escutavam, aí falavam, não, nós achamos melhor por aqui, isso fez a grande diferença de a gente depois, desses 10 anos de planejamento, estar super empolgados para entrar em um barco de 44 metros quadrados, viver 24 horas juntos, 365 dias, quando a gente falava isso antes da pandemia, ninguém entendia direito o que que era, hoje as pessoas entendem muito bem o que que é, viver o tempo todo ali dentro daquele barco, aquela família, inclusive na pandemia a gente ajudou muita gente com trabalho pro bono, dando palestras de comunidade com os filhos, um pequeno espaço, numa convivência, que às vezes os pais tinham uma convivência de uma, duas horas por dia, e ali a gente ficava 24 horas, mas eu acho que esse foi um grande segredo, de eles inspirarem a todos nós a estarmos ali, e aquilo foi a grande diferença, né? Até por que nem deles, porque olha o que eu entendi, foram 10 anos de planejamento, e a data de saída foi do teu aniversário de 10 anos. Mas você falou uma coisa interessante agora, você falou sobre a questão do confinamento, que acho que é um tema, né, que continua aqui na nossa sociedade, né, a gente ainda está vivendo essa questão da pandemia. Quanto foram, assim, que você falou que fez esse trabalho pro bono, qual são talvez dois ou três grandes aprendizados da família? Não, eu acho que dois ou três aprendizados, um é ter paciência, né, hoje eu tenho um filho de 12 anos, e escutar os filhos, e é isso que meu pai até mencionou mais cedo, de não achar que o pai, tá, ah, tô sempre certo, e assim, e realmente escutar, mesmo que tenha decisão, né, paterna, você ter, escutar o filho, entender que ele também quer dar a sua voz, né, eu acho que esse é um segredo principal, a outra, é no pequeno espaço no convívio, não só falar sempre de coisas, polêmicas e difíceis, né, por exemplo, eu não tenho medo de estar no mar, nunca tive medo de tempestade, porque meus pais, por mais que eles possam ter sentido esse medo, eles não transferiram esse medo, então às vezes, numa sociedade, a gente tem um monte de ansiedade, que a gente vai passando pro filho, que não tá pronto ainda pra absorver aquilo, ser realista, pô, não tem coisa mais realista, do que estar em cima de um barco, no meio de uma tempestade, você não tem como fugir, não dá pra esconder, mas você passar uma segurança, você passar, olha, nós vamos ver um momento difícil, com toda a realidade, mas a gente vai sair dessa, com um otimismo e vontade de que as tempestades passam, as coisas na vida passam, então eu acho que essa é a segunda coisa, porque eu vejo muitas famílias, que são pesando, que tá ruim, que realmente a vida é, durante a pandemia, pessoas perdendo emprego, às vezes a empresa não indo bem, coisas acontecendo, mas a gente tem um otimismo, falando assim, juntos a gente consegue chegar lá, eu acho que essas são as duas principais que a gente viveu um barco e que a gente conseguiu transferir para as pessoas. Não, Beni, assim, complementando o David, antes de a gente sair, nós estávamos para a Índria dos Reis, não muito longe da praia, e eu me joguei no mar para ver o que acontecia, pânico, e pânico, ninguém raciocina, não sabe o que fazer, eu fiquei, eu não estava longe da praia, eu fiquei esperando, esperando, foram 30 minutos para me resgatar, daquele dia em diante, começamos a fazer treinamento, ação, quando um cai na água, joga a boia e salva a vida, o outro congela a posição no GPS, o outro bota o barco de frente para o vento, aí as velas ficam, baixa as velas e liga o motor, depois nós fazíamos isso muito rápido, porque isso, em águas frias, 30 minutos, já está morto de hipotermia, então, esses treinamentos, a Heloísa, o irmão dela, lá em Teresópolis, ela passou 30 dias, irmão médico, em pronto-socorro, para se acontecesse alguma coisa, ela ter procedimentos, eu passei com o meu dentista, alguns finais de semana, olha, se dá um abscesso, você tem que fazer isso, tem que tomar antibiótico, assim, e a Heloísa quebrou um dente, aí os meninos, era noite com lanterna, minha cobaia, aí eu fui lá, coloquei tudo o que o dentista falou, e quando chegamos lá na Venezuela, numa clínica, eu fiquei lá de fora, e o dentista me chamou, a trabalho bem feito, então, isso faz parte do nosso planejamento. O planejamento é muito maior, do que eu acho que a gente imagina, né? Sim, e principalmente se adaptar, né? O planejamento iniciou uma viagem dois anos que durou dez, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, as pessoas, você tem que ter um plano, só que a vida nunca segue esse plano, né? A vida tem, o destino tem a sua maneira de mudar o plano, então, então, adaptação para, né? Você não perder o foco, por exemplo, no nosso caso, poxa, nós vamos voltar para o Brasil um dia, e nós vamos, né? Vamos ter essa vida aqui, é, é, isso é primordial, porque as coisas estão mudando tão rapidamente, dentro aqui da nossa empresa mesmo, né? A gente planeja uma expedição, assim, aos detalhes de quanto de pósforo você tem que levar, porque não dá para ir comprar no mercado no meio do oceano, mas adaptação, a gente teve agora, a gente está, né? Numa expedição na Voz dos Oceanos, e de repente tinha um país que nós estávamos, está tudo certo para ir, e tem que mudar, porque, né? Uma configuração sociopolítica mudou, não pode entrar mais câmeras para filmar, às vezes é uma pandemia, às vezes é alguma coisa, então a gente tem que estar pronto para mudar o tempo todo, então eu falo, planejamento é fundamental, mas a capacidade de se adaptar e adaptar esse planejamento, eu acho que é tão importante quanto. David, isso é uma curiosidade que eu fiquei, você tem um bar com 10 anos, você me contou que você sai com 16, e você foi para a faculdade da Nova Zeronismo, você viveu a pré-adolescência e a adolescência no barco, como foi essa transformação para você? Eu acho que primeiro, essa preparação de sabermos que nós íamos estar juntos, foi fundamental, esse respeito do espaço de cada um, então eu tinha um irmão mais novo, os meus pais, entender que a gente está, que eu estava numa pré-adolescência, teve um lado muito positivo, que foi ir de porto em porto, e conhecer povos diferentes, e aí tinha uma coisa de se aprender a se despedir das pessoas, o que te ensina a ter um desprendimento muito grande, que não te torna, assim, você tinha relações super profundas de amizade com as pessoas, mas às vezes que eram muito rápidas, e depois se tornam duradouras, mas você tem que ir embora, então esse desapego, tanto a coisa física, porque morar dentro do barco você não consegue e tem muita coisa, a vida é simples, como também um desapego, e eu sempre comparo as pessoas, falam assim, poxa, mas isso não te fez uma pessoa muito distante, eu falo assim, cara, eu conheço amigos, eu tenho grandes amigos, que você fica dois, três anos sem se ver, morando na mesma cidade, é uma percepção que a gente tem, que a gente precisa estar perto, se você não tem um convívio diário, você pode estar longe, depois você volta a ver, e assim por diante, tanto é que na nossa família, nós tivemos um momento que cada filho estava em um lado do mundo, eu estava lá na Nova Zelândia, meu irmão mais velho nos Estados Unidos, e o mais novo competindo muito na Europa, e meus pais no Brasil, e quando nós nos reencontrávamos, era como se nenhum dia tivesse passado, então a intensidade é aproveitar o momento, é quando a gente está junto, e aí você tem momentos que você não vai estar junto, saudade, com certeza, mas saudade é algo saudável, é maravilhoso, então crescer a bota foi muito positivo, ao mesmo tempo aquela vontade de viver numa sociedade, de entender o que era a vida normal, porque eu não tinha tido essa referência, e com 16 anos, quando eu desembarquei, eu entendi, e para mim o maior choque foi que as pessoas viviam numa rotina, um dia após o outro, igual o outro, e o tempo passando, e eu olhava e falava assim, caramba, e olha que eu escolhi uma faculdade de cinema, que já é algo diferente, mas mesmo assim tinha uma certa rotina, e aquilo eu não entendia, como é que as pessoas podiam viver a vida, um dia após o outro, igual, e nada diferente ia acontecer, e aí eu fui entender que eu tive uma sorte incrível, tanto é que meus pais convidaram para dar a segunda volta ao mundo, que eu já estava formado, já com 20 e tantos anos, eu falei, estou bem na hora, trabalhando, estou bem na hora, de largar minha vida na Nova Zelândia, dirigindo um programa de televisão, para vir e fazer toda, registrar a viagem para a família China, que depois passou no Fantástico, e virou um filme e tal. Mas ele com 16 anos, não foi, normalmente é os filhos que saem da casa, é a casa que foi embora. O que eu estou imaginando nessa cena? Olha, minha mãe conta essa cena, lágrimas até hoje, aparecem nos olhos dela, porque ela fala assim, poxa, normalmente o filho vai embora da casa, você ficou no trapiche dando tchau, e o barco foi indo embora, você foi ficando menor, e menor, e menor, falar era muito difícil, a gente falava a cada 2, 3 meses, por telefone, em alguma ilha que eles estavam, mas eu falei, às vezes pelo rádio, às vezes pelo rádio, mas era difícil, eu acho que o que foi bacana, foi quando eles passaram para nós, a responsabilidade, que dentro do barco, a gente teve responsabilidade, muito cedo, mesmo tendo a infância, sendo criança, eu comparo muito a vida de navegador, com as vezes pessoas da fazenda, os moleques de fazenda, que já tem responsabilidade cedo e tal, é muito parecido com o marinheiro, e aí, quando você chega em terra, eu falei para os meus pais, eu quero ficar aqui, foi uma opção que eu fiz, ficar na Nova Zelândia para estudar cinema, o pessoal falou assim, pô, mas não tem família aqui, é um país totalmente diferente, estranho, é um país incrível, muito seguro e tal, mas eu falei assim, mas eu quero, vocês já me deram toda a responsabilidade, vocês podiam ter me dado, para me preparar para viver a minha vida. E aí você ficou lá dos 16, às 23 e voltou a acabar. Exatamente, aí eu voltei para o ar, e aí, na volta do mundo de 97 a 2000, quando nós chegamos de volta no Brasil, eu estava pronto para voltar para Nova Zelândia, e aí meus pais fizeram uma oferta para mim, de ficar no Brasil, eu tinha curiosidade, conheci meu país, eu tinha saído com 10 anos de idade, eu tinha voltado para férias, e aí falaram assim, eu falei, pô, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar em uma outra, expedição, vamos tocar a empresa, que era meu pai, minha mãe e uma moça para atender o telefone, empresa na época. E eu falei, poxa, bacana isso, a gente dá uma sociedade para você, a gente vira sócio igualitário. Aí eu falei assim, pô, que bacana, imagina 20 e poucos anos, se me tornar sócio, mal sabia eu, que era trabalhar mais e ganhar menos, só se sofre. Mas foi muito bacana, porque naquele momento, eu senti que eu podia contribuir, aonde nós queríamos chegar, com a empresa da família, contando essas histórias, estruturar algo, quem sabe crescer isso, e a parte toda de produção audiovisual, que era a minha grande paixão, que é a minha grande paixão, dentro da família, contar essas histórias, a gente profissionalizar cada vez mais, as expedições e a forma que a gente faz, desde patrocínio, com parcerias, e assim por diante, e foi incrível, eu descobri o Brasil, e aí eu fiquei, eu brinco que eu fiquei viciado no Brasil e São Paulo, depois de dois anos, morando na Ilha Bela, eu tive um momento ali de adaptação para o Brasil, que a gente sempre fala, Brasil is not for beginners, então eu tive que aprender, como é que funcionavam as coisas no Brasil, e dois anos depois, eu vim para São Paulo, já estou aqui quase 20 anos, e tocando a empresa da família, mas foi incrível poder voltar, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, muito quando a pessoa pergunta, mas como é que é, voltar a ter uma vida profissional de sucesso fora, e voltar a trabalhar com a família, e eu falo, primeira coisa, é que os meus pais me inspiraram, o pessoal sempre fala assim, pô, numa sucessão, quero que o meu filho faça também, e siga, eu falo assim, mas não adianta você forçar, você tem que dar liberdade, se você mostrou que você gosta do que faz, e é algo prazeroso, e você está construindo um legado, você inspira, e aí você tem que soltar, e aí você vê se volta, às vezes não volta, no meu caso, eu voltei para tocar a empresa junto, e nós tivemos uma volta, que também foi inesperada, do meu irmão mais novo, do Wilhelm, que é um atleta, cinco vezes campeão mundial, depois que ele estava no topo da carreira dele, como atleta, chega uma idade que você deixa de ser atleta, e aí ele começou a fazer consultoria, clínicas e tal, de esporte, e aí nós convidamos ele, para administrar a construção do novo veleiro, que a gente queria construir um novo veleiro grande, que eu chamo de nave, que é altamente tecnológico, e aí ele falou assim, não, super bacana, quero ir lá, quero ver como é que vai funcionar, e ele e meu pai acompanharam toda a construção do veleiro, há sete anos atrás, e quando o veleiro ficou pronto, ele falou, vou passar um tempo no veleiro, para ver se está tudo certo, e são seis anos que ele mora com a esposa dele dentro do veleiro, ele administra todo aquele aparato tecnológico, que navega e que nos leva às expedições, então foi muito bacana que nós voltamos a trabalhar junto de uma forma muito natural, e eu acho que nem meus pais tinham uma pretensão, a gente foi seguindo os passos de cada um individualmente, e voltou para poder contribuir. Uma coisa muito interessante, na segunda volta ao mundo, de 97 a 2000, o David era diretor de fotografia e formou uma equipe, e nós estávamos lá na Patagônia, e tínhamos que subir 800 metros numa montanha, e eu levava a Kete com 17 quilos nas costas, a Kete que nós adotamos a nosso anjo, e ele filmando com a equipe, mas muito difícil, porque não tinha trilha, não tinha nada, então nós tínhamos eles filmando e tal, quando chegamos lá em cima, nós estávamos a Heloísa muito cansada, ele disse, ok, agora vocês vão descer, eu digo, se descer todo santo ajuda, e vão descendo ele filmando e tal, quando nós chegamos lá embaixo, conversando com a equipe, ele disse, o capitão, eu quero que você suba com a Heloísa novamente, porque eu quero ter uma imagem daqui de baixo, e David aperfeiçoou nisso, eu podia dizer, olha, quem manda aqui sou eu, não, quem manda agora é ele, naquele momento, então essa relação, foi sempre assim, porque eu sabia que ele queria o melhor para as imagens. Isso, eu me lembro, eu acompanhei, era fantástico, o Brasil inteiro acompanhava a família, não, naquela época, nós não tínhamos redes sociais, não existiam outros canais, e foi muito interessante até essa negociação com o Fantástico, quando eu vim da Nova Zelândia, eu não sabia, naquela época, principalmente a potência da Rede Globo, e nós tentamos, na época, estava se tornando diretor de jornalismo, do Carl Zeich Schrader, depois se tornou CEO da Globo, inclusive, a pessoa que estava liderando lá, e eu sentei com ele e falei assim, olha, nós vamos fazer assim, assim, nós vamos filmar tudo no Super 16, película, filme ainda, vamos mandar para a Hollywood os filmes para telecinar, para converter em vídeo, e as fitas de beta, nós vamos mandar para vocês, e a gente vai fazer isso mensalmente. E olhou para a gente, e falou assim, que capitulância, esse moleque aqui, né, aí eu falei assim, não, e aí ele jogou um desafio, ele falou assim, bom, só para a gente ter certeza, você consegue fazer um piloto, fazer um para a gente entender, e aí nós falamos, capitão, vamos fazer um piloto em uma ilha super diferente e tal, e abrimos lá a carta náutica, a ilha da Trindade, que é o ponto mais, né, ao leste brasileiro, território brasileiro, vamos até essa ilha, a gente filma lá, tem uma base da Marinha e tal, e fomos até lá, fizemos, passamos 20 dias filmando na ilha, voltamos, entregamos a matéria, foi fantástico, e naquela primeira matéria, já subiu 6, 7 pontos do Ibope, e aí acabamos sendo um dos primeiros contratos da Globo, no jornalismo, que não era a equipe da Globo que filmava, éramos nós que filmamos, e agora imagina a logística, naquela época, uma vez por mês, eu entendo que está num porto, onde a gente enviava, via, né, courrier, todos os filmes, as latas de filmes, para a Los Angeles, depois vir para cá, para o Brasil, para poder passar uma vez por mês, essas matérias, foi uma loucura, e o perrengue que deu, não, muito perrengue, de você chegar e não tem mais, por exemplo, avião, né, não, aqui era uma ilha que tinha suporte e tal, de avião, agora não tem mais voo, mas você tinha que cumprir contrato, porque o nosso contrato com a Globo, era uma vez por mês, e, bom, essa vez chegou no último momento, no domingo de manhã, chegaram os filmes, e eles conseguiram editar, para botar no ar, mas era uma loucura, mas o que era bacana, a qualidade era superior, né, então, o material que a gente girava, então, foi muito bacana, mas eu acho que é isso, né, a primeira, assim, na expedição, foi no mesmo barco, não, no mesmo barco, antes da construção, da nossa nave, que agora, né, e quantos projetos do futuro, então, da nave agora, para a terceira expedição. Agora, nós vamos para, para, né, uma iniciativa, que é uma expedição também, que é a Voz dos Oceanos, isso nasceu, nos últimos 15 anos, né, que a família vem percebendo, o que está acontecendo nos oceanos, né, a gente mora em cima dos oceanos, principalmente agora, hoje, meus pais, eu toco mais os negócios aqui, além de São Paulo, mas a gente começou a notar, que os oceanos vinham sofrendo, inúmeras mudanças, né, como o mundo inteiro, mas, os oceanos vinham sofrendo, com uma invasão, principalmente de plástico, de resíduos, e a gente chegou em um dos lugares mais isolados do planeta, como Henderson Island, que é uma ilha perdida, né, no meio, entre o Chile e a Polinésia, que as pessoas mais próximas, né, de grande número, estão na estação espacial, passando lá em cima, né, de tão isolado que é o lugar, e é onde a gente encontrou, né, 30, 10 sacos de lixo, a gente foi tirando desses lugares, a gente via lixo em tudo, que é um dos lugares mais isolados do mundo. E isso, realmente, nos fez ver que a gente precisava dar de volta para os oceanos aquilo que ele tinha dado para nós nos últimos 30 anos. Nós sentamos em 2017, como família, como empresa, fizemos uma mudança estratégica, a primeira coisa foi, todos os projetos que nós vamos desenvolver, seja em audiovisual, ou seja, em expedições, em livros, tem que melhorar o planeta, ou o ser humano. E aí nós traçamos um plano muito audacioso, que foi criar uma marca nova, chamada Voz dos Oceanos, ou Voice of the Ocean, uma iniciativa brasileira para o mundo. Então, né, a gente tem muitas iniciativas bacanas brasileiras, ou muitas iniciativas estrangeiras no Brasil, e a gente criou uma brasileira, né, e criou algo diferente, diferente do WWF, do Greenpeace, criar algo no meio do caminho, que é a nossa filosofia de vida, que a narrativa fosse de resolver o desafio, e não só falar do problema. Vamos falar, sim, mas resolver o desafio dos oceanos. E aí passamos os últimos quatro anos investindo nisso, estruturando com quatro verticais diferentes, então temos uma expedição, uma comunicação, nós temos um projeto científico, projeto de inovação aberta para achar startups no mundo que resolvam problemas de empresas, que usam muito plástico, e por último, projeto educacional. Então, criamos essa estrutura, passamos aí anos de muita luta, e no meio de uma pandemia, nós conseguimos atrair grandes parceiros para essa iniciativa, nós temos a Natura, a Corona, a Faber Castel, o Sabesp, e dia 29 de agosto, a expedição tem seu início, e vai ser incrível, e a gente já está sentindo uma reverberação, tanto no Brasil como internacional, porque a ideia é transformar, a gente não quer só impactar, a gente quer mudar, e aí, isso tanto no lado empresarial como no lado público, e aí eu acho que tem uma coisa das novas gerações, meus pais já tem esse lado ambiental, de ajudar o meio ambiente, e aí vem também a contribuição da nova geração, já ligado nisso, a gente já foi criado nesse ambiente, meu filho então, mais ainda, e de que todos nós sabemos, nós temos uma responsabilidade, o pessoal fala assim, poxa, o Elon Musk está indo para Marte, eu acho super bacana, eu adoro as inovações dele, mas eu falo assim, você já viu como é que é Marte? É um areal, já viu como é que é aquilo? Aquilo não pode se tornar este planeta que a gente tem aqui, e uma coisa que eu falo para as pessoas, não tem que jogar fora, quando você joga algo fora, não vai para lugar nenhum, você só desloca de um lugar para o outro, mas continua aqui, nesse planeta conosco, então a gente precisa ter uma percepção disso, tanto pessoa física, como pessoa jurídica, e como que a gente muda isso, sem só ficar falando, como é que a gente de fato, muda isso, de uma forma que é economicamente sustentável, que a gente sabe que tem esse peso, mais de que a gente comece a dar passos na direção certa, eu acho que agora, ninguém mais questiona que a terra está mudando, e para nós, a gente viu isso já anos antes, e a gente começou a trabalhar para poder fazer essa contribuição. É, para você ter uma ideia, com esse oxigênio que nós respiramos, do mar vem 54%, de todas as florestas tropicais do mundo, é 34%, e o que está acontecendo é isso, tem um levantamento da USP, desde 2012, que a maioria do lixo nas praias do Brasil é de plástico, e não vem das cidades, entende, litorâneas, 80% vem dos rios, dos rios nas cheias, que vão levando, vão levando para o mar. você joga aqui alguma coisa na rua, vai parar num bueiro, vai parar num rio, que eventualmente vai parar no mar. que são 8 a 10 milhões de toneladas todos os anos, e isso está afetando muito, está afetando a fotossíntese, onde capta o gás carbônico, que a fotossíntese emite o oxigênio, e os peixes comem essas algas, e essas algas já estão contaminadas com micro, nanoplásticos, e nós estamos alimentando, nós não somos assim, uma família desesperada, não, mas é a realidade, então o nosso projeto, são 12 cidades na costa brasileira, onde nós vamos parar em cada cidade, e vamos desenvolver ações, exemplos em Santos, eu tive com o prefeito de Santos, e o prefeito de Guarujá, nós queremos fazer um grande evento lá, eles têm um desafio, que é a maior palafita, entende, da América do Sul lá, e eles querem humanizar, aí eu falei, olha, nós passamos por uma palafita lá em Brunei, lá na Ásia, e desde quando passou Fernando Magalhães, em 1519, tinha palafita, e hoje tem palafita, mas está humanizada, tem ambulância, tem tudo lá, uma coisa assim, espetacular, então, a ideia é chegar em cada lugar desse, ver o desafio que eles têm, as soluções que já surgiram, e trazer formadores de opinião, num barco que nós vamos ter, para falar realmente, os cientistas, os atores, para falar desse tema, que é muito importante para nós, e para o mundo inteiro. A gente precisa dar importância aos oceanos, que hoje as florestas têm, as pessoas não entendem, que não existiria o verde sem o azul, a terra é azul, e só a grande maioria, está aqui no mapa, a grande maioria é água, e as pessoas não entendem, que essa é a importância, esse balanço é fundamental, e a hora que o oceano, começa a ficar doente, vamos dizer assim, ele regula o clima, o nosso oxigênio, ele regula as chuvas, então eu sempre falo, para as pessoas que estão lá em Goiânia, que falam, mas não tem nada a ver com esse oceano, eu falo assim, se você respira, e você tem clima e chuva, pronto, você já está sendo afetado, diretamente para o oceano, é um desafio, é um projeto muito ambicioso, em termos de tamanho, mas, para quem já deu a volta ao mundo, três vezes, acreditamos ser possível, para quem já planejou, o que planejou, eu acredito em vocês, e realmente acho que é um projeto muito bonito, e eu não tinha esse dado na minha cabeça, 54% do oxigênio, 54% a 70%, tem novos estudos saindo, que estão falando de 70% a 77%, mas acho que, fechar com a mensagem, tem que fechar aqui, lógico, tem que fechar aqui, eu acho que uma coisa bacana é essa, desse legado, foi o nosso papo que a gente teve lá atrás, há quatro anos, quase cinco agora, de falar assim, ok, para onde nós vamos nos próximos 10 anos, porque fazer as expedições, cada expedição tem uma inovação, tem uma coisa diferente e tal, e a gente começou a sentir a necessidade, de dar de volta mesmo, tem alguma coisa acontecendo aqui, que as pessoas, um, não estão vendo, ou estão vendo, e acham que não é tão grave, ou principalmente, ninguém está buscando soluções práticas, ah, tem problema, beleza, ok, ontem eu passei aqui no hortifrute, tinha mexerica, já descascada, e um, 40, né, daquelas bandejas, com isso, com isopor, caraca, bicho, aí o pessoal assim, não, mas isso aqui é para pessoas que não, que não tem necessidade, não, pessoas de necessidade é uma, né, duas, isso aqui é para comodidade e preguiça, né, de você descascar uma fruta, a fruta já vem com a melhor embalagem do mundo, para que você precisa voltar aí, esse plástico descartável, é o grande problema, né, é o que a gente encontra no meio dos oceanos, é o que a gente encontra no meio dos oceanos, esse PVC, essas bandejinhas de isopor, copinho, vocês mesmos não, copinho, naquele que nós participamos, Heloís e eu, naquela palestra, era tudo, mas tudo de papel já, tudo de papel na época, eu acho que não sei se, já estava com o XP, não, era tudo de papel, era tudo de papel, porque, porque a pessoa, ah, mas é um copinho, quantos milhões de copinhos são, quando todo mundo pensava mesmo, essa coisa do canudinho, quando surgiu, foi muito boa, todo mundo critica, mas é canudo e faz assim, mas aí você plantou a semente, você começa a fazer, sabe, então você vai com a molecada toda, você pega um canudo e fala, não, canudo não, fala para os pais, canudo não, não, essa é a nova geração, e para agora, não é para o futuro, você pega a greta, fica a greta, olha o pool que ela tem, claro, ela tem todo o suporte, mas é uma menina que está fazendo todo mundo, pensar, então, antigamente era assim, o pai ensinava o filho, e era uma coisa do futuro, hoje não. Agora, o projeto faz o centro, afinal, é uma grande conscientização global, como no final, a ideia é captar dinheiro, para ter soluções, também, é uma coisa, a vertical do Open Innovation, é exatamente isso, nós estamos com a SPIN, que é uma equipadora, e a SPIN tem essa expertise, de achar soluções para a indústria, é uma equipadora lá do sul, que tem aqui, escritório em São Paulo, tem parceiros em Israel, em vários lugares, e a ideia é assim, vamos fazer um world search, então, por exemplo, a Ambev, preciso pegar a garrafa PET, como é que eu mudo, a minha garrafa PET, nos refrigerantes, então, vamos buscar uma inovação, seja, de material, ou seja, de como é que você, tudo que você bota para fora de plástico, você recupera, que esse outro, não vai ser um material, que vai existir de um dia para o outro, testado, tudo, vai ser economicamente viável, para ser, e viável para ser, fazer em escala, isso vai demorar alguns anos, então, ok, enquanto isso está indo no paralelo, como é que a gente faz você ficar responsável por isso, e realmente criar isso, né, formas de coleta, formas que você bota para fora, de tracing, enfim, então, é isso, a ideia é realmente buscar soluções, então, a gente está captando para essas verticais, a ciência também, vamos agora, com alguns alemães, da máquina que vai chegar, e vai fazer 21 estudos, de forma simultânea, do que está acontecendo nos oceanos, porque com a ciência, a gente vai ter dados, né, então, nós queremos ser um pouco de um, McCarthy Foundation, onde nós temos também os nossos dados, que a gente compartilha com um hub, internacional de estudos, para entender o que está acontecendo, e aí, aí, é até maior, mais do que o plástico, vai climate change, vai a ciberação dos mares e tal, então, o investimento, é sim, para conscientizar, porque daí você tem pressão, né, no advocacy, depois com governos, com as pessoas mesmo, a sua percepção, essa eu acho que é a onda maior, que a transformação acontece através da comunicação, mas, já buscando solução na veia, porque senão não adianta, vira um grande blá blá blá, e o Broadcasting, canais grandes, ou é próprio agora? Não, agora a gente pode fazer próprio. Pode, pode, mas a gente fechou uma, agora um contrato, depois de quatro anos de negociação com a Lobo Cross, então, a gente vai estar todos os meses, é, todos os meses, a gente lança na Fátima Bernardes, de manhã, após os oceanos, aí a gente entra off, entra Fantástico, entra G1, Globo News, e Globo.com, é, e mais, né, junto com a Natura, Natura fechou esse pacote de mídia junto, aí no Brasil a gente está coberto, e mais, obviamente, todas as redes sociais, a gente está fechando agora, a gente teve a resposta ontem, que foi muito bacana, do lançamento do, do nosso perfil no TikTok, da Voz dos Oceanos, e vai ser uma iniciativa brasileira para o mundo, é a primeira vez que o TikTok Brasil, vai ter uma iniciativa, onde vai ser Global Reach, né, que eles vão, impulsionar globalmente uma iniciativa brasileira, então lógico, a gente está ali, para mim, eu não quero falar só com o mentalista, eu não quero falar só com, eu não quero falar com a sociedade, 30 anos, 35 anos para cima, que ainda assiste Globo, porque o resto da galera, não está mais na Globo, a gente sabe disso, tem alguns atores também da Globo, tem isso, fechamos com, eles, né, nesse pacote, fecharam com alguns atores e atrizes famosas, para estarem dentro do barco, para fazer esse, bom, mas tem o Solano, dois, três dias, tem a Rui Barbosa, tem alguns atores que vão a bordo, para falar da Voz dos Oceanos, e, é, agora, no Brasil, a gente já garantiu agora o Media Partner, né, em peso, e agora a gente está falando com o Internacional, que é a Netflix, mas lá fora, a Netflix lá fora, da Voz dos Oceanos, mas uma coisa muito, que nós queremos colocar também, é, o pessoal ter uma noção, é, hoje nós somos o quarto, o quarto maior produtor de plástico do mundo, é os Estados Unidos, China, Índia e Brasil, há 110 milhões de toneladas de plástico, a China, hoje, recicla 32%, os Estados Unidos 30%, a Europa já muito mais, sabe quanto o Brasil recicla? 6%, então, não é nada, não é nada, e estão perdendo dinheiro, estão perdendo dinheiro, porque esses países todos, nós, nós, criaram já uma economia circular, né, como alumínio, né, o alumínio, hoje, você não vê, o alumínio ser descartado, ele é um, né, virou um commodity, e o plástico tem que virar exatamente isso, quando isso acontece, aí pronto, esse é uma das coisas que a gente está trabalhando, para se tornar economicamente viável, porque, claro, o plástico tem seu desafio quantas vezes, como, mas aí qual destino você pode dar, e assim por diante, porque o pessoal fala muito assim, pô, mas vocês vão limpar os oceanos, eu falo assim, cara, o Google está há 15 anos tentando, o Google, eu não sei se vocês lembram, há 15 anos atrás, um menino, que inclusive naquela época tinha 15 anos, lançou um holandês, lançou um, né, o Google foi lá e falou assim, cara, brilhante essa máquina que ele quer construir, estão há 15 anos tentando botar essa máquina, ela para funcionar, e a gente sabe por que não funciona, porque o mar que está assim, na Baía de Guanabara, calminho, é o mesmo mar que vira uma onda de 10 metros, que a gente já viu, é o mesmo mar, como é que você faz um equipamento que aguenta tudo aquilo, e a outra, a logística de pegar o lixo lá no meio do oceano, e trazer de volta para a terra, eventualmente, isso vai ser feito, só que a gente tem que parar os 8 milhões a 10 milhões, que estão indo todo ano, então a primeira coisa é mitigar, a gente faz parte, a gente foi convidado para fazer parte do protocolo que está sendo desenvolvido, que vai ser o protocolo de Kyoto dos Plásticos, então está o Greenpeace Mundial, o WWF, o Plastic Coalition, é um grupo mundial, que tem conversas a cada 3 meses, para a gente preparar isso, que vai ser para o ano que vem na ONU, vai ser dada essa carta para os países serem signatários e assinarem, e é uma loucura, assim, há cientistas, que saiu com um dado, comprovado cientificamente, que são 8 milhões de toneladas, ela falou que hoje está entre 12 e 25 milhões de toneladas, e ela vai, junto com esse protocolo, vai ser lançado um novo número, então não é que está diminuindo, não é que o pessoal está parando, está aumentando, e é isso, a gente precisa conversar sobre o problema, é como qualquer problema, se você só falar assim, na lavoura não tem problema, ele vira um problemaço. Sabe que essa história do comércio eletrônico, eu já tinha lido isso lá atrás, e hoje você observa, você compra um negócio desse tamanho, vem a caixa, tem plástico, tem tudo, o pendrive, mas isso está mudando, a Dell tem um agora, que eu achei incrível, eu acabei de receber um notebook da Dell, você abre, tudo no papelão, e tem duas baleias lá, desenhadas falando assim, a gente acredita em não jogar nos oceanos, são essas iniciativas, demora, mas a gente tem que dar uma acelerada, demora demais, aí quando o pessoal passa um ano novo, lá no Rio, e filma aquela tsunami de plástico, que realizou esse vídeo, eu falo assim, cara, isso aí é só um dia, um lugar, um cantinho, muito maior, então é como que a gente também, motiva as pessoas, porque só falar do problema, desliga, a pessoa não quer saber, essa é a maior diferença dos oceanos, é a narrativa, como que a gente muda a narrativa, de só problemática, para a solução, então eu falo assim, cara, ok, temos o problema, vamos resolver, ele vai mandar uma proposta, para a gente pensar, na história de, mandar uns clientes, encontraram melhor, você, então vamos ver, se vai, cadê? Vai com calma, ele vai mandar aquele negócio assim, pô, aqui ó, aqui a gente sempre, a conversa, e a gente sempre conversa, mas eu achei a ideia muito boa, achei a ideia muito boa, e o Gabriel, são encantados, cada experiência, legal, e a experiência que eu te falei, é transformadora, a gente botou, tipo, Paloma Bernardi, uma semana dentro do barco, ela vinha com o look, separado, cara, depois do segundo dia, e até hoje, isso eu estou falando há quatro anos, eu fiz três anos com a ONU, esse projeto, até hoje ela está olhando aquilo, de forma completamente diferente, de forma completamente diferente, é uma experiência transformadora, você passar dentro do barco, aquele tempo todo, com as pessoas ali, entendendo a água, a energia que você consome, entendendo aquilo, é uma transferência, de experiência, o skatista, o Samelo também, nós pegamos assim, pessoal de tribos diferentes, impressionante, como eles, e quando nós chegamos lá em Fernando Noronha, num dos projetos, Conexão, tinha fila para conhecer o Samelo, que era skatista, quer dizer, e aí nós fomos para a praia da Atalaia, lá na Fernando Noronha, e é muito cuidado, pela ICMB, você não pode colocar o óleo, para ir para as lagoas, e aí nós fomos todos com a nossa equipe, e aí quando, entendendo, chegamos na praia, com o pessoal desse ano, pegamos areia assim, areia verde, vermelha, e tudo, é tudo microplástico, você pega areia, bota perto do outro, você vê que ela está toda colorida, toda colorida, e é só microplástico, não é um lixo que vem dali, não é um lixo que bate ali, e que vai ao sol, e que vem vindo com a temperatura, então aquela praia, que é uma das mais protegidas, do Brasil, você pega assim, está cheio de microplástico, e que não vem dali, não é porque ali, as pessoas não cuidaram, um pouco do que está acontecendo hoje, com os recugiados climáticos no Pacífico, ilhas que estão ficando embaixo d'água, inteiras, culturas inteiras, que estão sendo divididas, porque os Estados Unidos estão sumindo um pouco, Austrália, Nova Zelândia, dessa população, que vivia toda junta, de repente agora não vão ter mais, a gente já passou por algumas ilhas, e é assustador, está ficando embaixo d'água, porque o mar está subindo, a gente sabe disso. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a vocês dois, acho que o papo foi maravilhoso, obrigado por participar conosco, é um prazer, é um prazer, é um prazer, prazer, obrigado. Cara, eu estou super satisfeito, porque eu acho que, quanto tempo que deu? Boas horas. 47 minutos de ré, eu estava super curioso para plantar uma história, de desafio do mar, de tempestade, se eu começar a falar, mas eu trouxe você, nesse interesse, nós achamos o submarino, da segunda guerra mundial, não, não come essa história, não, só vou dizer, não, não, deixa gravando aí, deixa gravando aí, deixa gravando aí, deixa gravando, o submarino mais longe da Alemanha, entende? Tudo com voluntários, ah, tá bom, deixa gravando aí, deixa gravando aí, o Gabriel sabe toda a história, pergunta para ele. Gente, muito obrigado, obrigado, viu? Um abraço. Tchau.